Olá, crianças! Vamos para mais uma aula. Para começar a nossa aula, a Pró trouxe uma história para compartilhar com vocês. É um livro que se chama O Pintinho que Nasceu Quadrado. Então eu vou pedir para vocês observarem aí o formato dos animais que vão aparecendo na história, os detalhes, as características, tudinho que for aparecendo aí na história, tá bom? Então fica bem atento, bem atenta, senta bem confortável aí para você ouvir a história, tá certo? Então vamos lá? Então essa história foi feita, foi escrita por Regina Chan-Yan, tá certo? Então vamos lá. O Pintinho que Nasceu Quadrado. Num certo galinheiro vivia um galo e muitas galinhas. O galo cantava cedinho e acordava todo galinheiro. As galinhas passavam o dia todo a ciscar, ciscar. Aquilo não tinha fim. Parecia que aquelas galinhas só viviam para ciscar. Mas havia outro motivo, é claro. Elas botavam ovos, muitos ovos. E assim corria a vida do galinheiro. O galo a cantar, as galinhas a ciscar e a botar ovos. Porém, havia uma jovem galinha, a Carola, que parecia se chatear um pouco com aquela vida. Ela não se escava tanto quanto as outras. Às vezes encostava-se na grade e ficava olhando, olhando. Ninguém sabia o que ela olhava. Esta galinha cresceu e chegou a sua época de botar ovos. Era costume no galinheiro todos prestarem atenção no primeiro ovo que uma galinha botasse. E, afinal, chegou o grande dia. Carola retirou-se para o canto mais sossegado do galinheiro e foi botar o seu ovo. Porém, em vez de mostrá-lo, ela ficou ali, quietinha, sem dizer nada a ninguém. Ficou pensativa. As outras galinhas ficavam em volta dela e diziam ao mesmo tempo, Vamos, deixa a gente ver seu ovo. É grande? É amarelo? Carola, tímida, saiu de seu ninho e mostrou. Oh, não é possível! Um ovo quadrado? Como? Num instante, todos ficaram sabendo da espantosa novidade e foi convocado a uma reunião urgente, porque eles achavam que alguma coisa deveria ser feita imediatamente. Não podemos deixar ovos quadrados aqui conosco, dizia uma galinha. Estragaria nossa reputação, dizia a outra. E o que é que os vizinhos vão pensar? Cacarejava a outra. Eu bem que desconfiava que Carola ainda nos traria problemas, disse uma outra galinha muito invejosa. Armou-se tanta confusão no galinheiro, que não se entendia mais nada do que dizia. O galo era o juiz e, como tal, tomou a palavra. Silêncio, silêncio! Calem o bico que eu vou falar! E garriou e depois falou. Distinto público, a situação é grave. Todos concordamos não poder aceitar tal coisa no nosso querido galinheiro. Tragam aqui a mal educada, quero dizer, a Carola. Algumas galinhas mais assanhadas foram logo buscar a Carola. O galo foi logo dizendo, não precisa ficar com medo, minha jovem. Eu não estou com medo, disse ela. Mas, embora Carola fosse uma galinha muito corajosa, não pôde evitar que seus joelhos tremessem. O juiz continuou em voz alta. Você não tem culpa de ter botado um ovo quadrado? Nós não iremos desprezá-la por isso. Desde que você jogue fora o seu ovo. Só isso. E viveremos felizes para sempre. O quê? Gritou Carola furiosa. Jogar fora o meu ovo? Nunca! Ouviram bem? Nunca! 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 Depois disso, Carola ficou rindo proteger seu frágil ovo quadrado. E continuou falando. Eu gosto muito do meu ovo, do jeito que ele é. E não vou me separar dele. As outras galinhas ficaram muito nervosas. Uma delas até desmaiou. E o galo, como juiz, bateu com o martelo no caixote, com bastante força, para chamar a atenção geral. E disse, muito bem, Carola será considerada uma galinha desordeira. Já que não quer aceitar o regulamento, será expulsa. Nunca mais for aos pés aqui nesse galinheiro. De acordo, a aprovação foi geral. Carola teve que aceitar a decisão. Arrumou as suas coisas, agasalhou bem o seu ovo quadrado e foi embora. Mas, e para onde? Para onde será que eles foram? Ela, uma galinha jovem, que nunca havia saído de casa, nada conhecia do mundo. Mas, não importa. Carola estava decidida a continuar com seu ovo quadrado e disposta a enfrentar qualquer coisa. Já estava escurecendo e ela procurou um lugar para passar a noite com o seu ovo, longe dos perigos da cidade. Depois de andar muito, encontrou um buraco numa grande árvore e ajeitou-se o melhor que pôde, chocando o seu ovinho. Carola, só saía de vez em quando para comer e beber água, mas voltava depressa. Adormecia, acordava, sempre chocando o seu ovo. Assim, depois de 23 dias, aconteceu o esperado. Seu filhote estava saindo da casca. Era um lindo pintinho amarelo e bem quadrado. Carola ficou muito feliz com seu filhinho e abraçou-o carinhosamente. Nunca vira um pintinho tão original assim. Olha que fofinho! O lugar em que estavam até era agradável, mas não oferecia muita segurança, por ser muito aberto. Por isso, ela e o pintinho quadrado continuaram a procurar um novo lugar para morar. Mas todos os melhores lugares estavam ocupados. Buracos, ninhos e cavernas estavam cheios de bichos e não cabia mais ninguém. Mas Carola continuou procurando, até que levou um verdadeiro susto. Cheia de alegria, viu à sua frente um belo galinheiro com muito espaço. Creio que conseguiremos ficar aqui, pensou Carola, enquanto se dirigia à entrada do galinheiro. Bateu e ficou esperando. Uma galinha abriu a porta. O que você deseja? Eu gostaria de morar aqui com meu filhinho. Por quê? Perguntou a outra. Bom, disse Carola, ansiosa e muito tímida. Eu morava num galinheiro, ali perto da montanha. Mas acontece que fui expulsa de lá e não tenho para onde ir. A outra coçou a cabeça e perguntou desconfiada. Mas por que você foi expulsa, minha filha? São todos tão bonzinhos naquele galinheiro. Oh, não são. Não são bonzinhos, não. Eles me expulsaram só porque eu botei um ovo quadrado. O quê? Um ovo quadrado? E bam, bateu a porta na cara dela. Tadinha da bichinha. O pintinho, quadrado, ficou muito triste com o que aconteceu. Ele percebeu que a sua mãe estava tendo problemas por sua causa. E vendo assim, Carola logo consolou. Filhinho, não se preocupe. Nós acharemos um bom lugar para viver. Você verá. Mas mamãe, o que há de mal em ser quadrado? Por que ninguém gosta de mim? Deixe de bobagens, querido. Não há nada de errado com você. A mamãe gosta muito de você, sabe? Sim, eu sei, mamãe. Mas você ainda não explicou por que ninguém gosta de mim. Por que todos se espantam comigo? Sabe, meu bem, é que muita gente se deixa levar pelas aparências. E o que é aparências, mamãe? Aparências é aquilo que parece ser, mas nem sempre é. Entendeu? O pintinho quadrado fingiu que entendeu, porque ele já estava com muito sono. Bocejou e adormeceu sob as asas da sua mãe. Logo depois, ela também dormia profundamente, pois estava muito cansada. O sol estava muito forte quando Carola abriu os olhos bem devagarinho. Fechou e abriu de novo. Fechou e abriu mais uma vez. Esfregou os olhos com as asinhas e pensou. Eu estou sonhando, é claro. Mas ela não estava sonhando, não. Era verdade. Ao seu redor e do pintinho quadrado, havia um monte de bichinhos diferentes. Bichos muito simpáticos, como ela nunca havia visto. Que bichos serão esses, gente? Vamos ver. Olha só. Olha, uma girafa, um elefante, um pássaro, uma tartaruga, um jabutim, um coelho, um pato. Olha só. O que é que esses bichos têm de diferente? Observa aí. Vamos ver. Um coelho triângulo, um elefante trapézio, um pato redondo, um macaco hexagonal, uma tartaruga piramidal, uma girafa retangular, um papagaio espiral. E que estavam sorrindo para ela e dizendo bom dia assim. Bom dia, dona galinha. Esse lindo pintinho quadrado é seu? Que lindo filho. Carola ficou muito surpresa. E como era bem educada, foi logo dizendo. Bom dia a vocês todos. E assim, como sempre acontece quando as pessoas se simpatizam, conversaram bastante. E Carola contou-lhes tudo, tintim por tintim. Afinal, já tinham ficado amigos. E por isso estamos aqui, concluiu a galinha. A senhora sabe, disse a tartaruga espiral. Isso também aconteceu com a gente. Todos nós fomos expulsos por sermos quadrados, ou redondos, triangulares, ou espirais. Isso mesmo, confirmou a girafa. Mas agora as coisas são diferentes, disse o pato redondo. Nós somos muito amigos e nos ajudamos uns aos outros, falou o macaco hexagonal. Nós não estamos contra os outros bichos, suspirou o coelho triangular. Eles é que não gostam de nós, mas nós não temos raiva deles. Queremos ajudar a construir um mundo onde ninguém fique reparando nos outros, dizendo que são quadrados ou redondos. Isso ou aquilo? Falou bem calma a tartaruga, que parecia saber de muitas coisas. E como se faz para construir esse mundo? Perguntou o pintinho, curioso, que muito gostaria de viver num lugar assim. A gente também não sabe, confessou o elefante, que até então mantinha-se calado. O pintinho quadrado espantou-se. Mas vocês já são grandes e não sabem? Carola tentou explicar para o filho. Querido, não é porque somos grandes que sabemos de tudo. A gente nunca para de aprender. O pintinho ficou pensando, pensando. Então, todos passaram a discutir o que cada um poderia fazer para construir esse mundo que eles queriam. Às vezes, as ideias eram as mesmas. Em outras ocasiões, nem todos concordavam. Quando isso acontecia, eles resolviam, por votação, levantavam a mão. Levanta a mão quem é a favor. Alguns levantavam. E aí, contavam-se as mãos. Agora, levanta o pé quem é contra. E outros levantavam o pé. E alguém contava um por um. Então, somava-se as mãos e os pés e tentava-se chegar a um acordo. O que, afinal, não era difícil. Pois todos eles concordavam no fundamental. Queriam um mundo melhor. Que lindo, não é, gente? Gostaram dessa história? A gente pode aprender bastante coisa com o pintinho quadrado, a sua mãe e os outros bichinhos, os outros animais que eles encontraram. Todos eles queriam construir um mundo em que ninguém reparasse no formato do corpo dos outros animais, no caso. Que ninguém reparasse nas características físicas, na aparência física das pessoas. Mas que todo mundo convivesse em harmonia, do jeito que cada um é. Então, esse livro é bem bacana. E, além disso, do que a gente pôde observar no livro, desse sentimento de todo mundo querer um mundo melhor, a gente também pôde ver que, nessa história, os animais, alguns, no finalzinho, o pintinho e a galinha carola, eles encontraram animais que se pareciam com o pintinho. E o que o pintinho tinha de característica? Que a gente já viu aqui nas aulas. Nós vimos que o pintinho é quadrado, ele tem um formato quadrado. A gente viu que o elefante, a girafa, cada animal ali que eles foram vendo tinha um formato, uma forma geométrica. E foi algo que nós já estudamos ao longo desses dias na área de matemática e ciências da natureza. Então, hoje, a PRO quer conversar com vocês um pouco mais sobre essas figuras planas e a PRO quer sugerir para vocês que vocês possam construir em casa um tapete das figuras planas. Então, a PRO colocou aqui essa imagem que lembra, para mim, me faz lembrar de um tapete mesmo. Então, a gente viu aí na história os animais com os formatos que lembram as figuras geométricas planas. e a gente viu nas aulas anteriores que plano é aquela figura, figura plana é aquela que tem só duas dimensões, a largura e a altura. Ela não tem volume, ou seja, a figura plana, vamos dizer assim, é a achatada, como a PRO já falou com vocês anteriormente. E a gente foi vendo as características, os lados dessas figuras planas. E aí, nessa aula, a gente vai retomar um pouco isso e a PRO vai sugerir vocês construírem aí um tapete. E a ideia é fazer um tapete mesmo, que você possa brincar, que você possa utilizar aí para fazer, para relembrar, revisar aquilo que a gente já estudou. Então, se você tiver aí, por exemplo, um TNT, ou até um papel metro, um papel grande, um pano, que sua mãe não queira mais, que tem na sua casa, você pode ou recortar as figuras planas, ou você pode desenhar e pintá-las nesse tapete. Então, aqui a PRO colocou como é que você pode dispor, como você pode desenhar aí o seu tapete, colocando as várias formas geométricas. Você pode construir um dado e nesse dado, colocar nas faces aí as figuras geométricas, pode ser mais de um dado. E aí, quando você joga o dado na figura que cair, você encontra a figura e fica em cima. E aí joga mais uma vez. E aí você tem que... O desafio é você percorrer, fazer um percurso, até passar por todas as figuras geométricas. E aí você pode se divertir e brincar com esse tapete. Tá bom? Então, relembrando, o seu tapete vai precisar ter essas figuras geométricas planas. Essa aqui, quem lembra qual é o nome dela? Essa verde mais escura aí. Vou ver aqui. Essa aqui é o círculo. E nós vimos que o círculo não tem lados. O círculo é formado pela circunferência e a gente traça o círculo usando linhas curvas. Linha curva. Diferente do triângulo, que não tem linhas curvas e que a gente vê que o triângulo tem lados. E nós vimos que ele tem três lados. Um, dois, três. Então, se ele tem lados, ele vai ter também os vértices. Então, esse aqui é o círculo. Esse aqui é o triângulo. E esse aqui, o quadrado. E a gente lembra lá do formato do pintinho, que na verdade, os lados do pintinho são quadrados. E quando a gente junta mais de um quadrado, a gente vai ter a figura de um cubo, que lembra um dado. Certo? Então, aqui também o quadrado, ele tem quatro lados iguais. E se tem lados, ele vai ter vértices, que são os encontros dos lados. Lembram daquela aula que nós usamos a massinha de modelar? Pois é. Esse aqui, quem lembra? Esse laranjinha aqui é o retângulo. Também é formado por linhas retas. Então, se tem linhas, lados, ele vai ter os vértices. Está certo? Esse azulzinho aqui, quem lembra? É o losango. E aí, a Pró falou com vocês a diferença do losango para o quadrado. Olha, percebam. Esse aqui está ainda bem melhor para a gente observar. Tem os quatro lados iguais, só que a diferença é que o ângulo é diferente. Olha só, aqui é um ângulo reto, de 90 graus. Vocês vão aprender isso mais tarde, em outras turmas. E o losango, não. O losango vai ter ângulos diferentes. Está certo? Esse aqui é o trapézio. Também tem lados e tem vértices. Esse aqui é o... Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco. Esse é o pentágono. Ou seja, ele tem cinco lados. Por isso que ele se chama pentágono. Esse aqui é o oval. Igual ao círculo, também não tem lados. Ele é formado por linhas, linha curva. Esse aqui, para a gente saber qual é o nome dela, a gente tem que contar quantos lados ele tem. Então, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. É um hexágono. Certo? Tem lados e também vai ter vértices. Está joia? E aí você pode fazer o seu jogo aí com as imagens e o nome das figuras. Fazer o dado, como a Pró falou. Então, aqui só para a gente lembrar, aqui esses tracinhos são os lados e as bolinhas são os vértices. Está bom? E aí, mais tarde, vocês vão aprender qual é o nome que a gente dá para esses lados. Vocês vão aprender isso mais tarde, que a gente chama esses lados de arestas. Está bom? Quando é na figura não plana. Então, aqui a Pró trouxe mais uma vez as figuras planas. Aqui o retângulo, o círculo, o triângulo e o quadrado. Para a gente ver que as figuras planas, como a Pró falou para vocês, elas formam as figuras não planas. Elas dão origem as figuras não planas. Então, aqui nesse prisma, nesse prisma que parece uma pirâmide, a base dela, esse ladinho aqui dessa pirâmide, desse prisma, é um retângulo. Está vendo? Então, tem um retângulo aqui, tem um retângulo desse lado que a gente não consegue ver, e tem um retângulo embaixo. Então, tem um, dois, três retângulos e dois triângulos. Olha só, os ladinhos aí são formados por triângulos. Então, quando a gente junta essas figuras planas aqui de cima, a gente vai ter uma figura não plana. Esse aqui, que é um paralelepípedo, também é chamado de prisma, mas para vocês, a gente chama de paralelepípedo, ele também é formado por vários retângulos. Todos os lados dele são formados por retângulos. Lembram do dado que a Pró falou? Então, se você juntar aqui seis quadrados, a gente vai ter um cubo, ou um dado. Esse aqui é uma pirâmide também, tipo aquelas pirâmides que tem lá no Egito. Pois é, então a base dessa pirâmide aqui, como ela vai ter, se a gente juntar, juntou um, dois, três, quatro triângulos, então a base dela vai ser, qual é a figura que tem quatro lados? Poderia ser o retângulo, não vai poder, porque o formato, só se for desse jeito. Mas aqui na base não vai poder ser o retângulo, porque tem que ser o mesmo comprimento, da base da pirâmide, o triângulo. E aí a gente vai ter um quadrado, certo? E aí a gente chama essa pirâmide de pirâmide de base quadrada, porque na base vai ter um quadrado. Aqui a gente vai ter o cilindro, e lembra que a Pró falou com vocês? A Pró até demonstrou para vocês, não foi? Que quando a gente pega uma folha de papel e a gente tenta fazer um cilindro, fazer um, aquele papel que a Pró está aqui, está molinho. Você pode tentar ir na sua casa, fazer um cone, ou você pode abrir um rolinho de papel higiênico. Quando você abre, você vai ver que a gente formou, vai ter um retângulo, está certo? E nas bases a gente vai ter os círculos, então dois círculos e um retângulo, se a gente colar e fechar, vai formar um cilindro, está joia? Agora a gente vai jogar. Para prometer o que a gente ia ter jogos, a gente vai fazer agora, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui com vocês o jogo. Vamos lá. Vamos para o número 1. Ah, eu vou em ordem decrescente agora. Então a gente começa sempre do 1, aí vai para o 6, agora a gente vai na ordem inversa, vai do maior para o menor. Decrescente. Qual destas figuras planas tem 6 lados? Vamos ver. Letra A. 1, 2, 3, 4, 5. Não é? Será que é essa? Não é a B, não é a C? Qual é? 6 lados. Letra E. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É uma hexágono, como a Pró mostrou lá no outro slide. Tá bom? Vamos lá em ordem decrescente. Do 6 a gente vai para o 5. Desafio. Qual figura geométrica plana lembra esta placa de trânsito? Letra A, um retângulo. Letra B, um quadrado. Letra C, um cubo. Letra D, hexágono. Letra E, losango. Ou letra P, triângulo. Parece o quê? Um triângulo. Olha só o triângulo da placa. Tá vendo? Três lados. Vamos para o número 4. Qual figura plana lembra esta imagem? Esta imagem aqui. Qual é a figura plana? Os lados que formam esta figura aqui. É um triângulo, é um cubo, um quadrado ou um retângulo. Não é o nome dela. É a figura que lembra. É o quadrado. Esta aqui é um cubo, mas o cubo é formado, como a Pró falou, com vocês é formado por vários quadrados. Seis, no caso. Quantos lados tem esta figura plana? A, dois. B, cinco. C, um. D, três lados. E, seis. F, quatro. Quantos lados tem aqui? Três. Um, dois, três. Qual o nome desta figura plana? A, círculo. B, esfera. C, cubo. D, oval. E, elipse. F, circular. É um círculo, né? Olha só. Círculo. Qual o nome desta figura plana? A, quadrado. B, retângulo. C, cubo. D, paralelograma. Eita, isso é difícil, hein? É, paralelepípedo. Ou F, hipercubo. A gente nem viu estes aqui, né? Então, é um quadrado, retângulo ou cubo? Um retângulo. Olha só. Um retângulo. Tá joia? Então, é aí. Tentem aí fazer na casa de vocês. Se você não tiver o material, né? Pra fazer o tapete, você pode fazer. Pintar no chão aí da sua casa, né? Ou com papel. Veja aí com a mamãe, com o papai. O que é que você pode, como é que você pode construir. Pra que você possa explorar, né? Fazer o desenho de cada uma das figuras planas. Pra você ir explorando e lembrando daquilo que a gente já estudou aqui em nossas aulas. Tá joia? Então, é isso. A gente vai ficando por aqui. Lembre-se. Olha só a mensagem lá do livro. Do pintinho quadrado, né? Que a gente possa juntos construir um mundo melhor. Com mais respeito, né? Tolerância. Que todo mundo aí consiga, né? A gente possa construir um mundo bom pra todo mundo. Tá bom? Sem excluir ninguém. Então, nós nos vemos na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.